E o que eu peço é o que eles sempre fizeram, não precisa pedir, né, mas para eles estarem juntos, apoiando, porque nesse momento a gente precisa muito deles, né, o Corinthians precisa muito do seu torcedor, é uma fase difícil que a gente está passando, espero que acabe logo esse sofrimento e vai acabar, mas a gente precisa ter eles do lado, né, o Corinthians com a sua torcida é uma coisa e sem, é totalmente diferente, né, não existe uma torcida igual, não existe quem apoie tanto. E queria aproveitar e falar aqui para o torcedor, para o sócio, que nós fizemos, nós erramos em algumas coisas, em algumas decisões, acertamos em outras, tentamos o tempo todo fazer o melhor para o Corinthians, fizemos o que o Corinthians precisava que fosse feito, como eu falei aqui de pressão. É difícil um dirigente, não estou falando de Corinthians, agora estou falando de futebol de forma geral, você aguentar isso para mim, no meu caso, ou qualquer outro presidente, o mais fácil é você fazer a dívida, você trazer o jogador, você ganhar o título e sair daqui lembrado, né, não como o presidente que não ganhou nada, como é o meu caso. Mas falei isso para vocês lá atrás e continuo falando. Mas fui, e você até o último dia, o presidente responsável que enfrentou, que tinha que enfrentar para fazer direito, para fazer o que o Corinthians precisava e os números estão aí. Não ganhei, não ganhei, infelizmente. Mas quem chegar depois de mim vai pegar um clube muito melhor, muito melhor do que eu peguei. Difícil, mas muito melhor do que eu peguei.